Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixa eu ter que tomar pra ligar a atenção Que seja um cachorro de nome dourado Minha vida é de gato que eu sempre amei Deixa eu ter meu cavalo de nome e troão Explora o meu laço, meu velho jibão Eu acho que não Cidade não é de terra aqui não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, montão de viola Meu pai de escola, meus amigos adeus Saudade da minha, antiga viola E depois de canto de papadinho Eu acho que não Cidade não é de terra aqui não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda, montão de viola Meu pai de escola, meus amigos adeus Saudade da minha, antiga viola E tu vai chegando que papadinho meu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é de terra aqui não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é de terra aqui não Cidade não é de terra aqui não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Segura com o carro Tira o filtro e aí Se for pra viver desse jeito eu não aceito não